E aí, Beto, bom, tudo bem, e daí logo depois, logo, com certeza, e daí logo depois, daí quando é que você descobriu, assim, tipo, que você queria cantar, você chegou a aprender um instrumento, você toca violão, né? Ou piano? Eu toco violão e eu componho as músicas. E piano? Não, o piano não. É, o piano eu, como é que fala, eu cato feijão, né? Eu vou ali, eu sei, aliás, onde é que estão as notas, mas não toco nem inteiro piano. Componho no violão. No violão. É, eu ganhei um violão do meu pai, né, demorou uns dois anos pra ver que as cores estavam viradas, eu sou canhoto. Ah, é verdade, um dia eu fui na sua casa e vi que os violões de canhoto. É, até, fiquei um ano e pouco, assim, né, ganhando ali, mas não sai nada, né, muito louco isso, né? Eu já tinha vontade de montar uma banda, já. Um belo dia chegou, eu tinha uma coleção de discos que o meu pai morou em Londres no final dos anos 60 até o começo dos 70. Pô, ele viveu tudo, aquela swing em Londres? Exato, cara. Então, discos importados que não tinham lançado no Brasil, tipo o Tommy do Rua, que ele era simples lá, o Pai tinha o duplo, o Electro Ladyland do Hendrix, aqueles discos todos eu cresci no meio daquilo. Então, atraía a minha casa os músicos que queriam gravar fitas de coisas que não tinham saído no Brasil, né? Muitos discos não lançavam aqui. Um belo dia chegou um mais ou menos da minha idade, era mais amigo do pai que ia lá, né, gravar a fita. Eles gravavam a fita, ficava um cheiro estranho na sala lá. Daí, um dia veio um guri da minha idade e tal, que era amigo de um colega de sala meu, né? Isso daí em Uberlândia, em Minas, quando nós já morávamos em Minas. E esse cara viu o meu violão e tal, ele falou, não, Beto, a gente tem que trocar as cordas aqui. Semana que vem eu venho com o meu violão, troco as cordas do teu, vou te mostrar como é que faz e tal. Esse cara foi lá, levou as cordas, ele já tocava umas coisas, ele já fazia o riff de Day Tripper, né? Meu Deus, fiquei louco com aquilo, né, cara? Ele me ensinava, demorava pra ensinar. Daí, ele viu que eu não era tão bom quanto ele, que talvez não ficasse tão bom com Ele já fazia pestana. Poxa, era uma revolução. É. Então, a gente ficou muito amigo, ele falou, ó, bicho, tu vai demorar pra aprender, mas enquanto tu não aprende, quem sabe tu não canta na minha banda. Quem sabe tu... Quantos anos você tinha, mais ou menos? Treze. É, três, quatorze, oitenta e oito, né? Quem sabe tu não canta na banda, eu... Não, não, eu era famoso na cidade por ser o crânio do som, o cara que conhecia tudo, o nerdzinho, o colecionador, igual hoje. Mas cantar assim, cara, eu queria ficar mais atrás, queria tocar a guitarrinha, eu queria poder baixar a cabeça, eu não queria ficar na frente do palco, assim, igual Mick Jagger, sabe? E daí eu fiquei com medo, falei, não, 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 Bábio, com o tempo ele falou, vamos lá fazer um ensaio, né? Eu fui lá, fiz um ensaio, foi horroroso, pá, obrigado, foi uma vergonha, os caras me abraçaram, valeu, Beto, não deu. Duas semanas depois, é, tinha um show marcado pra essa mesma banda e o vocalista bonzão deles lá sumiu. Sumiu, até hoje a gente não sabe onde é letra, olha só. E daí ligaram pra mim porque pelo menos eu sabia as letras, né, eu tinha os encartes, né, então era uma loucura, né, não é igual hoje que tu vai ali e tem letra, né, no telefone aqui tem todas as letras do mundo, né. Então eu fui lá e fiz o primeiro show lá com eles e foi horrível. Que banda era essa? É Rolling Stones Cover. Rolling Stones Cover. É. Muito obrigado, tá? Não deu, não deu, pá, não deu. Foi um desastre. Três semanas depois, convidaram pra fazer mais um. Foi pior. E foi indo a sequência de shows horrorosos, sabe, uma sequência absurda de shows horrorosos até lá, só que eu não desistia. Eu não desistia, daí eu comecei, não, eu quero ser cantor e de uma hora pra outra começou a ficar mais ou menos. E quando ficou mais ou menos eu me empolguei, tá, então eu sou vocalista, né. Sou vocalista. Agora eu preciso, né, passar essa coisa de cover. Agora a gente quer escrever músicas, agora a gente quer fazer nossas músicas, daí eu já tinha uns 15, 16, né. Nessa época eu já queria escrever, já queria mostrar músicas, já sabia tocar, pelo menos pra compor, já sabia. E esse foi o segundo passo daí. Poxa. E...